Estamos aqui em Salvador. Acabamos de deixar Maíra e Val na casa de Thais. E na verdade ela mora ali, descendo ali, por ali, que eu não sei dizer bem onde é, certo? Saindo agora, saindo de Salvador, no bairro de Campo Grande. Estamos indo agora para Itabuna, para sair com o Conceição, Santo Antônio, Itabuna. Ah, anota. É 27,942. Aí não é, é isso. A saída teve uma pessoa em Salvador, 12,35. 27,942. A gente vai chegar onde está escrito ali? Cruz? Cruz das Almas? É. Acho que é lá. Não vou botar gás no Cruz das Almas, não. A não ser por causa do preço. Não vou botar a esquerda para a rua direita da Piedade. Depois, gira a esquerda para a rua Politeama de Baixo. Gira a esquerda para a rua Politeama de Baixo. O que é isso? Não vou botar.